Eu acho que todo mundo que está vendo esse vídeo já se sentiu perdido em algum momento sobre o que eu faço na faculdade. Bom, comigo não foi diferente. Eu fiz um ano de direito, não me encontrei, e aí eu queria curtir a vida, ficar em casa, não fazer nada, né? E aí a minha mãe, como a mãe de vocês provavelmente, falou assim, Renato, faz alguma coisa, não fica em casa, porque de repente você se encontra. Bom, eu não queria, mas algum amigo me empurrou e falou, Renato, vamos fazer um vestibular de TI e eu acabei fazendo. Sabe o que eu aprendi com isso? Que na vida a gente não pode ficar parado. Essa é a única coisa que você não pode fazer. Você não pode permitir que a inércia te paralise e que você fique esperando cair do céu, né? Porque as coisas não vão cair do céu. Ou esperando você sonhar com o curso dos seus sonhos. Ah, quando Deus me mostrar com uma luz ou um anjo vier me falar, aí sim eu tomo a decisão. Sabe o que acontece? A sua vida vai passar e você não vai conseguir realizar nada, né? Como o Cortella fala no livro dele, qual é a sua obra? Se você quer ter uma obra de sucesso que vai deixar um legado pra humanidade, você não pode se paralisar. Você precisa fazer alguma coisa. Então ao invés de ficar parado, perdido, esperando cair do céu, tenta. Talvez na tentativa você vai achar o que você sonha, você vai achar o caminho que vai fazer você ter sucesso na sua vida. Acabei fazendo o curso de TI, me encontrei, me realizei e foi uma porta que até hoje trouxe sucesso pra minha carreira e me desenvolveu pessoalmente. Então não pare, porque o sucesso é sempre intencional.